Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! A receita de hoje é um pavê de frutas maravilhoso para suas festas de final de ano. É um pavê muito rápido, super fácil de fazer e fica maravilhoso. Então, vem comigo para essa receitinha maravilhosa! O primeiro passo do nosso pavê de frutas é fazer o creme branco. Aqui na panela vou colocar uma lata de leite condensado. É um pavê bem fácil, rápido e fica muito saboroso, pessoal. Duas colheres de sopa cheias de amido de milho. Vou misturar aqui com leite condensado, para que ele não empelote. Uma caixa de creme de leite. 400 ml de leite líquido integral. Vou adicionar aqui também, três gotinhas de essência de baunilha. E antes de ligar o fogo, eu vou misturar tudo muito bem. Tudo bem misturado, agora eu vou ligar o fogo, vou deixar em fogo médio e vou ficar mexendo até ferver. O creme já ferveu, pessoal. Eu contei dois minutos depois da fervura e ele está nessa textura aqui. Nós vamos deixar ele esfriar bem, para poder usar. Então, eu já vou desligar. Vou adicionar com o creme bem quente, meia xícara de chocolate branco. E mexer até derreter, com o fogo já desligado. Chocolate já derreteu. Agora nós vamos deixar esfriar por mais ou menos uma hora. Para o nosso pavê de frutas, eu vou misturar. 100 gramas de morango, 150 gramas de uva, partir no meio e tirei as sementes. 100 gramas de pêssego, mas pode ser as frutas da sua preferência, tá? E aqui eu tenho 100 gramas de abacaxi, aquele abacaxi em calda, que eu mostrei para vocês aqui no canal. É legal que seja em calda, para que não amargue. Eu vou deixá-lo montado nos cards e também na descrição do vídeo. Misturar as frutas. Aqui está o creme, pessoal. Ele já deu uma boa esfriadinha. Deixei uma hora em temperatura ambiente. E olha só. Pacote de biscoito champanhe. Aqui eu tenho um pacote de biscoito champanhe. Mas pode ser o maiseno ou até mesmo o biscoito maria. Da sua preferência. E eu não molho os biscoitos Porque nós vamos colocar as frutas E eu não molho os biscoitos Agora nós vamos levar para a geladeira por mais ou menos 3 horas para firmar muito bem. Antes também de decorar, para que ele fique bem firminho. Tirei o pavê da geladeira e agora vamos decorar. Decoração a gosto, pessoal, eu vou passar aqui leite em pó. Aqui eu tenho pêssego. Aqui eu tenho uva e morango. Aqui eu vou passar. O caixinho é mais amplo, não tem problema. Aqui eu tenho o granulado branco. Coloca aqui dos lados. E pessoal, para dar um brilho, porque é final de ano, é ano novo, eu vou colocar um pouquinho só de glitter comestível, na cor ouro. Olha como ele é lindo. Não precisa exagerar, só pegar um pouquinho. Passar por cima, principalmente das frutas. Vai ver bem fácil, pessoal, e ele é muito saboroso, olha só. Muito, muito bom esse pavê, pessoal. Eu espero, de coração, que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que vocês façam depois e digam o que acharam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.